Olá meus amigos, aqui quem fala com vocês é o Thiago e nesse vídeo, antes de você estar fazendo um bonsai de acerola, eu quero te dizer algumas coisas sobre essa espécie para que você tenha um bom cultivo e um bom manejo e assim consiga fazer um belo bonsai. Então já deixa o seu like e se inscreva se você ainda não for inscrito. Bora para o vídeo! Bom pessoal, já vou começar a dizer uma peculiaridade dessa espécie, uma coisa muito interessante, né? Não só da acerola, mas em folhas planas, tá ok? Eu trouxe essa aqui como exemplo, vocês estão vendo aqui uma parte bem desfolhada e uma parte com folha. O que é que acontece? Não recomendo você desfolhar a acerola no inverno porque ela vai entrar em dormência, vai demorar muito para brotar e você vai pensar que sua planta morreu. Ela pode até morrer, isso é verdade. Mas ela vai geralmente demorar mais um pouco para vir a brotação, pois como é o período do inverno, ela fica em dormência. Então nada de desfolha durante esse período, tá pessoal? Isso aqui eu trouxe mais para demonstrar para vocês. Aqui é um estilo varrido pelo vento, tá? Está verde esse esgalho, tem uma parte ainda verde. Mas o que eu estou achando, tá? Já eu volto para mais dicas. É porque esse lado aqui está secando dessa acerola e ainda não brotou. Mas vou ficar aguardando para vir brotação. Por enquanto, ainda não brotou por conta do inverno, tá pessoal? Outra coisa que acontece com a acerola, isso pode fazer com que você se frustre, assim como essa espécie e acabe perdendo o interesse por ela por conta desse probleminha que acontece. Já vi vários amigos bonsaistas se reclamarem, que é as pragas, pessoal. Estou aqui com uma acerolazinha aqui para estar mostrando para vocês. Tem uma questão de praga aqui na acerola muito chata. Você combate, tá? Você vai lá, aplica o óleo de ninho, né? Bota lá, detergente lá com o vinagre. Você combate, bem legal. Some, depois volta. Some, depois volta. Que pragas são essas, né? Eu já observei aqui, mosca branca, pulgão. Geralmente essas duas aqui é o que mais aparece. Tá pessoal, vocês vão perceber, eu vou tentar mostrar para vocês aí mais perto, que a folha vai ficando esbranquiçada, né? Com vários pontinhos brancos. Não sei se dá para focar aí. Tá focando. Aqui essa folha. Mais perto. Beleza. Ó, ele está mostrando com mais detalhes, mas eu não estou podendo trazer a câmera mais para perto, pessoal. Então, você vai perceber que o verde vai mudar, vai ficar uma folhagem esbranquiçada. Como é que eu vou estar fazendo isso? Eu tenho mais de uma acerola aqui, eu tenho várias. Então, quando começa a chegar essa praga, eu vou combater em todas, certo? Vou jogar lá vinagre, sabão de coco, né? Neutro, sabão líquido de coco e o vinagre. Na água, misturo lá com um litro d'água e vou borrifar em todas. Isso toda semana, pessoal. Eu vou estar vendo a aplicação até que se acabe essa praga. Beleza. Vai ficar um tempo verdinho bonito e tal, mas volta novamente. É aquela coisa. Se a gente não consegue eliminar por completo essas pragas, a gente vai tentar se adaptar a elas, tá, pessoal? Mas isso não faz com que eu perca o interesse pela acerola, tá bom? Outra coisa, né? Uma vantagem muito boa. Aceita muitas técnicas, tá, pessoal? É alporquia. Pode fazer galho grosso, que pega tranquilo. Esses dias eu fiz uma alporquia, tá? Não perdi uma acerola que estava no chão. Um galho bem grossão. Já enraizou, tá bom? Vou trazer a atualização depois. Então, quer dizer, se eu quero fazer um mamê, eu venho a fação alporquia aqui, esse galho vai servir pra fazer um bonsai. Então, eu ganho muito tempo com isso, tá, beleza? Então, alporquia, estaquia, já me perguntaram se ela pega o estaquia. Pega sim, de preferência no inverno, tá, pessoal? Quando chega o inverno aqui, eu já aproveito logo pra fazer estaca, alporquia, vários procedimentos dessa forma, por conta do período, né, que é mais frio. Eu não vou estar falando aqui com vocês muita questão de clima, as estações do ano, tá, pessoal? Porque aqui é mais verão. Eu sou do Ceará. É mais verão. E um pouquinho de inverno, né, basicamente só um sereno mesmo pra esfriar um pouco, tá? Então, não vou entrar muito nesse detalhe. Mas, se você for basear mais ou menos na questão da alporquia, é primavera, né? Primavera também é muito bom. Tá bom, pessoal? Crescimento rápido. É uma planta de crescimento rápido, tá, ok? A acerola desenvolve bem mesmo. Porém, tem uma coisa que acontece, que eu já percebi, e muitos de vocês também já perceberam, é que chega um período que a acerola, ela estagna, o crescimento, ela vai dar uma parada, você tá adubando e tá fazendo tudo direitinho, ela não tá mais crescendo. E tem espaço, certo? E você diz, nossa, a minha acerola não tá bem. Ela não tá crescendo. É normal, ela chega nesse período do ano, que eu não sei dizer pra vocês ao certo, tá? Ela chega nesse período que ela vai estagnar, e aí, depois de um tempo, ela bufa, ela volta com tudo, com aquela brotação muito louca. Nesse período que ela estagnar, pessoal, que ela estiver pertinho de vir com essa brotação forte, é uma hora muito boa pra você tá podando, tá certo? Faz lá, poda, papapá, que quando ela vir, ela brota em todos os galhos muito bem mesmo. Não vá fazer poda ou desfolha quando ela estiver nessa parte estagnada, porque aí, ela vai demorar a vir a brotação, certo? Então, isso a planta pode sentir meio que um pouco, tá, pessoal? E o melhor de tudo é a frutificação. Essa não frutificou ainda, tá? Embora seja uma planta velha. Como ela ainda não ganhou maturidade em vaso, tá, pessoal? Ainda tô fazendo com que ela diminua esse tamanho de vaso pra ela se estabilizar por completamente um vaso definitivo. Ela ainda não vê uma frutificação, né? Não tô trabalhando adubação pra frutificar. Pelo contrário, eu tô fazendo aqui mais pra crescimento mesmo, ramificação, então mais nitrogênio, tá? No caso de uma adubação pra frutificação, você vai tá usando mais o fósforo, né, o potássio. Quem souber mais sobre adubação, deixa aqui nos comentários que vai tá ajudando muito aos amigos aqui do canal, tá bom? Então, essa é uma questão muito boa, frutificação. Você que tá começando, não vá se preocupar, não vá ficar triste, ah, minha acerola não frutificou ainda, não frutificou, sacame, que vai chegar o momento certo. Outra coisa, ela marca muito fácil o galho. Você fez uma aramagem, se você não ficar esperto, eu vou, praticamente assim, pessoal, um mês, se você deixar uma aramagem aqui com um mês crescendo livre, já vai tá marcando, tá? já cheguei a esquecer e o arame ficar bem cravado na casca mesmo, entendeu? Fica bem atento, tá? Quando começar a marcar, você já vai lá e retira. Isso é uma dúvida muito grande entre os inscritos aqui do canal, é quando eu devo tirar a aramagem. Quando começar a marcar, certo? O seu galho já começou a ficar posicionado no local que você quer. Geralmente é isso, pessoal, tá? Marcou, já pode tirar, certo? Tem planta que demora a crescer mais, então você vai deixar por mais tempo os arames, tá bom? Eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiram o vídeo até aqui, meu muito obrigado, eu tô deixando aqui um vídeo pra você tá assistindo, tá? Continua assistindo os vídeos do canal, ficou dúvida, deixe seu comentário, sugestão, pode sugerir aí o que é que eu posso tá trazendo pra vocês. Meu muito obrigado, forte abraço, fiquem todos com Deus e até mais. Eu quero... tá te dizendo algumas coisas sobre essa espécie pra você não se frustrar. Eu quero tá falando algumas coisas dessas... Eu quero tá falando alguma coisa... É, algumas coisas... É, algumas coisas...